Quando falamos em alguns colégios de Lauro de Freitas, imediatamente os motoristas remetem a engarrafamentos. Nos horários de pico, o entorno dessas escolas se transformam no verdadeiro pesadelo. O fluxo de chegada e saída dos alunos é somado à falta de educação de alguns motoristas. E ao movimento natural das vias geram longos engarrafamentos que são diariamente queixa dos motoristas. A ausência de sinalização e fiscalização do poder público contribui com a falta de educação e imprudência dos motoristas. Todo dia, já estamos até acostumados. É estressante, né? Bastante. Aí o poder público não consegue dar conta dessa demanda toda. É um colégio grande, um colégio bom e a gente acaba tendo que se submeter por falta de opção melhor. Já chegou a atrasar de tanto engarrafamento? Sim, várias vezes. É comum. Todo dia se você vir aqui, você vai encontrar isso. Sim, várias vezes.